Prisioneiro Prisioneiro, eu vou mandar você embora amigo Vai lá, não to aqui ficar catando cabeça não Só a Zang, a gente gosta de cortar cabeças Soldado raso a ser Ray Não fiz nenhum desse né Esse cara é amossador Valeu Na verdade Então, vamos lá Vou tirar a sua irmã Vamos lá 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 Amém. Tô precisando de um exército de 100 aqui pra ajudar a pegar essa galera aqui, mas tá tudo com 20, porra. Mas querendo ver patrulha, né? Tá comendo a minha comida também. E aqui nem tem comida direito. Deixa eu ver os itens lixeira que eu peguei aqui. Tá comendo a minha comida também. Nemos. É nesse cara que ele tá, né? 37 prisioneiros só parece pouco pra mim. Aparentemente já conseguiu soltar. Fugiu do cativeiro. Desculpa ele ter conseguido salvar meu filho, mas... Infelizmente está impossível. A Inbalik foi sitiada pela Aseray. É bom que vocês passaram com o exército ali, viu? E todo mundo morreu. Vamos ver se eu ganhei um sim aqui antes de morrer. Falta do conjunto... Deixa eu colocar desse daqui, né? Primeiro... Aí depois... Esse... Tá uma merda isso aqui, viu? Tá uma merda! Impossível, cara. Olha que essas porcentagens são extremamente mentirosas, né? É mais o negócio que você escolhe do que a porcentagem. Tem que pegar outro caminho. A terceira resposta não tá colando. Então... E tudo que você escolhe no anterior leva pra pergunta seguinte, né? Pelo que eu entendo. E aí temos que pegar uma... Outro caminho. Esse caminho não tá dando certo. E aí? E aí? O que vale 2? Então acho que dá para a gente tentar esse daqui Que aí vai dar outras respostas Esse daqui ele fica igual Esse daqui é 15% só Agora ela me odeia foda Mano, ela é muito bosta Ai, que maravilhoso Nada faz sentido nisso Tá um negócio chato, velho Ainda bem que tem que fazer isso só uma vez, né, em teoria Se a sua esposa não morrer Tô quase indo para outra opção Vou mentir não A última era 1 Então, mas é que o bagulho é porcentagem, cara Esse que é o problema É porcentagem, mas não é mais um tempo Eu não sei, né Posso tentar fazer o caminho da 1 Vamos ver se dá bom E eu acho que eu tentei a última escolhida na 1, sim Beleza, agora o que dava sempre certo Foda-se Muito bom 3 ineficazes Eu escolhi esse daqui, sim A primeira da outra vez eu escolhi Então não tem nada a ver, cara Só Ela só não quer mesmo Deve eu achar outra opção mesmo E foda-se Ela tá direto com o clã da família aí Que aí não tem estresse Ficar conquistando Se fosse um sistema legal de conversa, pelo menos Vou lá pra estúrga Confira a estúrga Quer ver, ó Estúrga vai ter uns firmeza lá Reino estúrga Vai ser o clã do... Esse daqui Vixe, 65 anos vai ser complicado de aguentar, né Minha filha Aí não tem condições Psivana 16, não 23 É casada? Não é casada Vamos falar com esse líder do clã aqui Que é o Godon Vai casar com a Svan Não sei o que acontece aqui Mas está servindo de distração Para os caras pegarem o castelo lá embaixo Porque eles estão indo voltando o tempo inteiro O que eu falei com você, filha? Oxe, sai daqui Ah, sobe daqui Não quero mais nada de você, não Sim, eu estou assustando eles com 85 tropas Vamos descobrir Estou botando os caras para correr aqui Ok Quero tocar uma palavra com você Quero propor uma aliança E dar uma família para o meio de um casamento Minha própria mão Excelente Ah, você só quer meu... Nossa Cara, eu odeio muito o sistema de casamento desse jogo Acho que vou ter que esperar alguém me propor, né Igual aconteceu com o meu irmão Porque simplesmente não tem condições O cara quer minhas cuecas todas E assim, não dá chance Caraca, mas todo mundo vale ouro nesse universo Casamento do Ift, a gente pagou uma coxinha e duas cocas Mas isso que eu usei é tipo uma C, velho Gente, volta muito a pegar esse castelo aí Porque eu não posso ficar fazendo isso aqui para sempre, não Só 300 Mas eu não joguei tudo Eu coloquei para equilibrar a balança E aí eu juro que decidi, ó Se você jogar tudo, você ainda não tem chance Meu Deus, como é que a gente vai derrubar esse cara, velho? A coalizão do exército acabou, hein? Opa, opa, opa Calma lá Agora vocês estão em um território perigoso aqui, velho Quem é... Ah, não adianta mais eu pegar o cara que queria matar Porque ela já sobe Triste E aí, amigo, você não vai querer ajudar aqui, não? Tá afim, não? O cara tá olhando aqui, velho Pagou o ingresso? Brincadeira, né, velho Gente, na moral, velho Ataca, faz alguma coisa Se eu atacar, vocês não vão vir para cima Vocês tem que atacar para ir para cima Aliados bacanas que eu tenho, velho Olha, eu sou na outra casa Porque eu não tenho aliado nessa porra Um bando de inútil, velho Meu Deus do céu, cara Por isso que esse jogo precisa de um co-op urgentemente, velho Foda-se, taquei, velho Vou cercar o caçado sozinho Vai tomar Foda-se, taquei, velho Foda-se, passa Ataquei, tira-se, passa Pába-se, passa Pába-se, passa Música Vá 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 O que é isso? Vamos lá agora, fazer uma baguncinha. Obrigado pelo foco, seja bem-vindo. Meu Deus! Esse cara tomou um pau inacreditável aqui. Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! O que é melhor? Ok, o resto vai de base. 15 mil dinheiros. Tchau, tchau! Nem tinha visto. Dá pra tentar fazer outra caravana aqui, velho. Vamos passar raiva de novo com caravana. 35 mil dá pra gastar um pouquinho. Tem que puxar a cidadã, né? Pô, minha filha, onde você tá, velho? Com todo respeito. Com todo respeito. Tem que ter uma luz. Vem pro grupo, minha filha. Foi uma mulher do meu irmão pro exército Tenho medo dela morrer Ela nem é tão boa a combater Seria melhor como o caravana Não sei Tá tendo uma briga ali embaixo Aparentemente Vou deixar ela com os arqueiros Deixa eu comprar aqui umas coisinhas pra ela de arqueiro Acho que ela não é boa em nada mesmo Ela tá com um equipamento bonzinho até aqui Já Vou deixar ela na infantaria com você Estandarte do falcão Ela tem um estandarte também Precisão de logo alcance aumentada É, esse aqui no caso Se você vai ficar com a infantaria Não seria bom ficar com... Se bem que... Vou deixar você com os arqueiros mesmo É bom que você tenha bastante equipamento até pra se proteger Deixa eu achar um arco que seja possível de você usar primeiro Porque aparentemente a gente não tem nenhum Aí é bom Essa aqui é a esposa do meu irmão Tem que ir pra quaseira Proclar um arco Isso aí vai ter que assinar contrato de mercenário Senão a gente vai apanhar Isso aí vai ter que assinar contrato de mercenário Caramba, cadê os arco level baixo? Caramba, cadê os arco level baixo? É, com essa bandeira dela com certeza O negócio Ela vai aumentar a precisão dos arqueiros É, não existe arco level baixo É, não existe arco level baixo Mas baixa é level 30 Na moral Na moral Ela tem uma barda sinistra de 12 mil É, acho que vou vender, vou usar camelo É, não foi onde essa barda aqui Meu bagulho é camelo Ah, deixa eu até ver um negócio aqui Hum, acho que não sei se não vou conseguir ver Eu quero ver Eu quero ver se tem alguma coisa que tem que marcar Do mod de escamelo, da armadura Não tá aparecendo nenhuma, só aquela de 40 mil Hum Hum Vou esconder a praia aqui É, então sei lá bicho É, então sei lá bicho 21 pontinhos 21 pontinhos só Como é que agora o dinheiro tá Só pra elogiar Mas nada caiu muito o meu dinheiro É, então acho que a gente vai ver É, então acho que... É, então acho que... É, eu vou fazer um negócio Então acho que o meu dinheiro É, eu vou fazer um negócio Deve ser isso mesmo, eu acho que o cara só mudou a qualidade da armadura dando mais status pra ela, ó. Tá dando categoria 6 de armadura ali, e eu de camelo nem era tudo isso, pelo que eu me lembro. Tá tendo uma festinha aqui, que se tiver eu quero participar. Archer, se inscreva. Archer, se inscreva! 20 cavaleiros arqueiros, que maravilha, hein? 20 cavaleiros arqueiros, que maravilha, hein? 20 cavaleiros arqueiros arqueiros, né? Vamos expulsar essa score imperial, aos poucos, das terras. Tchau, tchau! Nossa, eu acabecei o cara, o que é isso? O cavalo deu os poderes da Vince Negra do X-Men Tchau, tchau! Morre aí filho, na moral Sabe o que é legal que eu estou percebendo aqui? Que nessa batalha tem a facção dos camelos que eu tinha atacado, dos mercenários Agora eles estão lutando pra gente, né? Olha aí, eu só deixei o cara ir embora depois da batalha Agora ele está aqui ajudando a gente Simplesmente maravilhoso Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Esse cara está vivo ainda Vamos lá, velho Temos um cavalo Temos um cavalo Não veio nem um ar, velho Na moral, velho Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah, fizemos paz, velho. Os austões de guerra devem ter chegado no máximo. Mas aqui é mais leve. A gente pode vender tudo. Tem algum arco nessa cidade para cidadã aqui, velho? Caraca, bicho, o que aconteceu com os arcos? Vamos ver ali em cima, então, já que estão em paz, né? Só porque estava tão perto de pegar o level 2. Vamos aguentar com alguém ainda. Só para ver se eu posso ir atrás de alguém. O Império do Sul está em guerra? Não, ué. O que ele está marcando ali, então? Ah, não, acho que eu confundi. Espera aí. O Império do Norte está em guerra com o Império do Sul, tá? Eu começo a achar que não tem arco e flecha mais nos lugares. Achei uma besta ali, só. A besta não vai fazer muito... O arco, né? Preciso de um arco. Mas agora que está em paz, minha caravana vai ficar de boa. Nossa, é arco 15. Nem arco 15 dá para usar. Como é que pode, velho? Me dá um arco normal, velho. Um arco level 1. Qualquer merda assim, velho. Qualquer merda assim, velho. Ela não é nada, na real. Ela não tem nenhum atributo alto. Ela não é nada. Achei arco, achei arco. É arco de casa da montanha. Eu prefiro que ela fique de arco do que de besta. Maravilha. Só que na batalha eu não tenho ninguém interessado em um casol aí, não, velho. O longo? O longo ela não pode usar ainda, velho. Ela precisa do level 15. Aí nem adianta comprar agora. E se eu comprar agora, eu vou acabar vendendo sem querer mesmo, então. Fica com isso aí, por hora. Então, eu ia ver se tem alguém na batalha que... Poderia estar interessado em um casório aí, velho. Pode ser... Vai que não já valia aqui, ó. Tem 15, não. FBI, socorro. 37. Ela já é casada. 17. Tem bastante gente, hein? Perdeu o pai. Ela tá capturada... Pelo Urik dos Sturgianos. Ele tá perto de OV. Será que ele largou ele em algum lugar? Pra gente fazer um resgate épico. Provavelmente não, porque ali é vila. Vai ter que falar com esses nobres aqui, né? Você até esqueceu. Deixa eu mandar um mensageiro pra cada líder de reino. Só pra eu ficar... Com a missão aí terminada. Senão a gente vai avançar ela. Tá. 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 Beleza. Agora é só falar com todo mundo aí. Ah, sim. Com certeza. Se falhar ela morre. Mas não vou nem conseguir fazer de qualquer jeito. Ela precisa estar no castelo. Vai ser difícil de andar enquanto tiver chegando um monte de mensageiro. O seu não é um face... Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Anitta. Quase Anitta aí, ó. Ah, cara. Eu aceito. Se ela quiser... Esses propósitos de casamento é ridícula, velho. Pelo amor dos deuses, cara. Ah, e como a gente tá em guerra com ninguém, a cara vai ficar de boa, né? Mas é só você declarar a guerra que ela insiste em ir justamente pra onde tá tendo guerra. Ela tem todo o mapa pra ir, mas ela prefere ir justamente pra onde tá tendo guerra. Agora, então. Ah, as fotos... Acho que tá acabando. Já foi quase todo mundo. O seu não é um face... É louco, aí atrás de cada um desses malucos pessoalmente... 50 horas de jogo. Eu não iria fazer mais uma caravana com você, amiguinho. O seu não é um... O seu não é um e um e um e um... O seu não é um e um e um e um e um... O seu não é um e um e um e um e um e um... Não vou conseguir fazer nada lá em cima Eu ia esperar vir uma proposta de casamento Porque Sem condições de Ficar Torcendo pra esses diálogos aí dar certo Opa, se vai com você Falta um agora Tá aqui embaixo Que eu ganho aquela O segundo ali que tá dando 161 São as terras Era pra tá dando mais, porém Precisa de ter escravos alimentando ali Dei uma bela de uma volta ao mundo Preciso de guerra Estou falindo Então, mas só pode ser Prisionado de bandido Tem que pegar um negócio de intendente Pra... Acho que é intendente Pelo que eu me lembre Pra poder usar Cadê esse daqui, ó Se eu pegar esse daqui Eu posso usar Prisioneiro que não é bandido Como Trabalhador lá Mas aí O problema é chegar ali, né Deixa eu comprar mais umas terras aqui Vou comprar mais umas terras aqui Encher de terra Vou usar essa ray aqui Pra eu ganhar dinheiro Deve ficar dependendo de caravana Vê, pelo amor Acabou o pote na agressão Com a vlande, hein Será que vai vir uma guerra aí? Opa 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 Cara, a vanda tinha que dar um retorno padrão Sei lá, pelo menos uns 200, velho E depois ela soma o lucro que ela ganhar em cima Que, meu Você gasta 10 mil fazendo negócio pra ganhar 50, velho Você tá brincando comigo, velho Esse prisioneiro que eu tô aqui é tudo... É, eu tô durando durante a gente que não é prisioneiro De escravo, então... Ainda é tudo essa galera aí Abraço Pode ganhar mais um momento à noite A mulher desbatada se tá de prisioneiro Fica meio difícil de ver alguma coisa pra ela agora A mulher desbatada se tá de prisioneiro Vamos ver, o chefe do clã. Eu não lembro qual que era que eu tava olhando, esse daqui. Era esse daqui. Também está preso. Agora tem menos um de relação comigo por algum motivo. Vai entender. Vamos ver esse daqui da Vlandia. Ah, nem posso propor para uma aldeia. Seria bom, mas... Pior que mesmo que você fale com o nobre do clã, depois você vai ter que falar com ela. Não acredito. O que é isso, cara? Não tem como, velho. Não tem como. Aí, aí. Olá, Arzagus. Tá, ele vai falar que blá blá blá, ele odeia o Império. Ele vai falar que blá blá blá. Posso fazer outras peças e tal. Ah, me fala em tal outra peça. Essa peça que você queria. É. Talvez é, assaltante é pouco. Você não é mais assaltante que as caravanas. É que você investe um dinheiro e não tem nenhum retorno disso. Ah, mas se vier alguém com status zero é dois segundos para você ter que chamá-lo em alguém decente. Eu acho que... Ia dar menos trabalho do que ficar caçando essas nobres aí que não... Não quer casar com você de jeito nenhum. Eu acho que vou pegar esse equipamento aqui e já me voo de base, hein, amigos. Eu acho que as sete horas e meia tá bom já. Muito tempo já. Boa flecha aqui na árvore, hein. Dá sim, vei. Só sei tocar na cidade lá andando e apertar R. Ui! Ui! Muito bom X1 lixo Pô, só um de renome, velho Só porque eu tô tão perto de pegar o level 3 Encontrando a segunda parte do estandarte do dragão de Kauradius Muito bom Vamos lá pegar primeiro, hein Fechar pelo menos com o estandarte completo Só queria pegar o level 2 pra virar vassalo logo Isso aqui vai falar a mesma coisa com o outro, só que ela gosta do império e blá 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 Ela quer salvar o império Tá, 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 tá Tá, tá, tá Tá, 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 tá Tá, tá, tá Tá, 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 tá Muito bom O bagulho é encheio de fazenda, mas é a melhor coisa, né Porque a oficina também é uma bosta, então Na verdade eu não testei fazer a oficina nessa versão do lançamento, né Posso dar uma testada pra ver Posso dar uma testada pra ver Posso dar uma testada pra ver Um grande bandoleiro 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 As que são bandidos, o que eu estou jogando são As Rays do deserto As Rays, As Rays, não sei como é que parece As Rays do deserto As Rays do deserto As Rays do deserto As Rays do deserto Ainda bem que eu só fui o meu guarda, isso deve ficar levemente triste. Ainda bem que eu não fui o meu guarda, isso deve ser feito! Temos aí a terceira parte de standard, agora a gente pode reunir as três partes Top! Não sei se você veio para eu inventar esse standard Acho que eu cortei isso da primeira vez, mas... Pendão do full com... Eu estou com uma outra bandeira aqui É isso aí, vou deixar essas duas bandeiras aqui Aqui pode colocar... Aqui Não, eu substituí aquela por essa aqui, João Aquele mod de realismo estava atrapalhando muito A gente vai pôr escudo em arma de longo alcance, ganha 100% de velocidade de movimento Isso aqui é de aumentar o dano melhor Então, a história do Gagarin não veio para o inventário, aparentemente Ah não, vem sim, dano com o teu top montadas 0.05 Parece que não dá para equipar ele igual aos outros Não deixa equipar ele Sei lá, bicho Sei que eu vou salvar aqui e é isso Tchau 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 Tchau